Carnaval 2025 com Silvio Santos Sim. Rei da TV ganha nova homenagem da tradição 24 anos após serem redo no Rio. Após a morte de Silvio Santos ser confirmada no dia 17 de agosto, a tradição decidiu fazer uma nova homenagem ao comunicador no Carnaval 2025, 24 anos após o desfile icônico. O Carnaval 2025 será daqui a menos de seis meses e as escolas de samba já adiantam os trabalhos para os desfiles, que terão um dia a mais no Grupo Especial do Rio, a terça-feira dia 4. E com a morte de Silvio Santos aos 93 anos no último final de semana, o apresentador voltará a ser homenageado pela tradição após 24 anos. Foi a Azul e Branca que em 2001 levou a história do Homem do Baú para Sapucaí no enredo Hoje é Domingo, é alegria. Vamos sorrir e cantar. Na ocasião, Silvio usou um terno que acabaria sendo perdido e desfilou no Abre Alas. Hebe, Gugu, Ratinho, Carla Pérez e Luiz Ricardo foram alguns dos famosos que prestigiaram o patrão. E agora a mesma tradição fará nova homenagem ao comunicador em seu retorno a Sapucaí. A escola vai abrir os trabalhos da série Ouro no sábado dia 1º. Porém, a agremiação da Zona Norte não irá reeditar o icônico enredo de 2001, segundo Rafaela Nascimento, sua presidente. Silvio Santos será homenageado em Carnaval da Tradição. Com o enredo sobre a reza, um dos carros sofrerá uma alteração para fazer referência ao dono do SBT, sepultado sem velório e seguindo os rituais judaicos. Uma vontade sua. Não vamos mudar o enredo para 2025. Não penso em reeditar o Silvio Santos. Por mais que poderia fazer de outra forma, mas não seria igual, nunca com a mesma emoção vivida naquela época, contou a colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis. O que fez história em 2001 foi um dia histórico. Ele participou de cada detalhe e viveu cada momento. Todos os amigos dele estavam presentes, como Hebe e Gugu, foi marcante. Acrescentou a respeito do fundador do SBT e responsável por incontáveis mudanças na grade de programação. Carnaval de Silvio Santos teve citações a programas do SBT. Naquele desfile de 2001, mesmo ano do sequestro de Patrícia Abravanel e do fim de uma tradição de Silvio aos domingos, carros alegóricos lembraram das origens da família na Grécia, aos programas de sorteios, o troféu imprensa e o domingo no parque. Já as alas fizeram referências tanto às marchinhas de carnaval como atrações conduzidas pelo apresentador, que ganharia um apelido inusitado do amigo Moacir Franco. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral e até mais. 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 Um abraço do canal Beckerral e até mais.